e essa é a sua rádio, sementes da boa nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio sementes da boa nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do centro espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Sejam bem-vindos à nossa casa. Por gentileza, peço que desliguem seus celulares. Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Antes de iniciarmos os trabalhos dessa noite, daremos alguns avisos. Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, basta acessar www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova. Nossos próximos eventos são, bom, está acontecendo o Bazar de Natal e ele vai se repetir também no dia 13, na sexta-feira. Ele é em prol das ações da casa, assistenciais da casa. Também está acontecendo uma rifa que é em prol dos enxovais dos bebês. Entraremos em recesso a partir do dia 21 de dezembro e retornaremos no dia 3 de janeiro. Os cursos e a evangelização retornam na primeira semana de fevereiro. Nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20h e os portões são fechados às 20h15. A evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas, das 18h às 19h45. A biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. São eles Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Livro Céu e Inferno. Maiores informações na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição, distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes feitas pelo grupo Meimei. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, por gentileza procurar a secretaria. Também aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas. Também itens de armarinho para a confecção dos enxovais. Temos uma lista de itens na secretaria. Aos sábados, temos um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite. Verdadeiro sofrimento. Queridos irmãos, pensais que sofro? Sofro sim, mas sofro por vossos sofrimentos, por vossa falta de resignação, pelas vossas atitudes de revolta e pela falta de fé. Sofro por aqueles que desesperadamente se chafurdam no vale da amargura, pelos desavisados do conhecimento do alentúmulo, pelos órfãos do rancor, por todos aqueles que não perdoarão e pelos carentes do amor ao próximo. Muitas vezes a morte representa a libertação do cátrio e do sofrimento, das algemas da dor física, das ciladas das tentações. Deus em sua infinita bondade e sabedoria nos concede o salvo conduto para as estações de refazimento e depuração que nem podeis imaginar. Funcionam elas à guisa de verdadeiro oásis salvador que despontam em meio a deserto escaldante. Às vezes são o porto seguro que a nau aspira em meio a tormenta que almeja fazê-la sossobrar. Não, irmãos queridos, não tomes vossa medida pela medida do Criador. Não fazeis juízo limitado do ilimitado. Aceitai de boa mente aquilo que ainda não compreendeis e perceberá a tão rápida modificação que serás capaz de proceder. Não esqueçais jamais que ninguém está desamparado perante o Altíssimo. Por isso suporteis com coragem e altivez a pequena parcela de sacrifício que lhe foi imposto pela bondade divina visando tão somente o vosso bem. Que Deus os abençoe. Que assim seja. agora peço que elevemos nossos pensamentos a Deus para que sejamos envolvidos com a luz de Jesus e assim entrarmos em sintonia com o plano maior para podermos assimilar os ensinamentos dessa noite. E para iniciarmos os trabalhos vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos Senhor de todo mal, que assim seja, graças a Deus. O palestrante dessa noite é o Carlos Augusto do SEAC e o tema de sua palestra é a educação espírita e sua importância para a vida. Seja bem-vindo. Senhores, senhoras, jovens, caros ouvintes da rádio, queridos irmãos do ideal espírita, boa noite a todos. Que Jesus, o meigo rabi da Galileia, que ele possa nos abençoar os nossos propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade. A educação espírita, ela tem como objetivo desenvolver o ser humano integral, possibilitando o desabrochar de todos os potenciais do espírito humano, sejam eles intelectuais, morais ou afetivos. Nós não podemos perceber essa educação espírita de uma forma, assim, bitolada, fanática, como se a gente visasse somente transmitir os princípios dogmáticos ou interpretações de texto. Porque, ao contrário das outras correntes religiosas, que têm um caráter salvacionista, a doutrina espírita, com seu triplo aspecto religioso, filosófico, científico, ela visa promover a evolução do homem. E essa evolução é uma evolução pedagógica. Por isso que Kardec foi esse grande educador e teve a influência de um dos maiores educadores do mundo, que foi o Pestalozzi. Kardec trabalhou com ele e sofreu essa influência. E a gente pode notar que no universo, nesse que Kardec veio nos trazer, os conhecimentos através dos espíritos, a insistência dele e dos espíritos, para essas imagens universais, de acordo com a educação. O que os espíritos nos dizem? Que Kardec, quando ele começa a passar essa mensagem que ele recebeu dos espíritos, ele mostra a terra como uma escola, como uma escola abençoada, onde as almas foram aqui matriculadas para o seu aperfeiçoamento. Herculano Pires, um grande trabalhador espírita, ele fala que o livro dos espíritos, até anotei aqui para não errar, é um manual de educação integral, oferecido a toda a humanidade, para a sua formação moral e espiritual na escola da Terra. E os espíritos ainda, concluindo, eles dizem que entender o espiritismo como educação é ser espírita verdadeiramente, é praticar a caridade da educação em todas as dimensões possíveis. Ele está dizendo o quê? É alguém engajado na sua evolução, procurando engajar aqueles que estão ao seu lado. E eles dizem mais ainda, que quem está em processo de melhorar a si mesmo, tem o dever moral de exercer uma tarefa de educação espiritual com todas as criaturas que o cercam. Falando sobre educação. Só que educar, os espíritos estão dizendo aqui, não é colocar na melhor escola do mundo para aprender balé, piano, karatê. Tudo isso ajuda. Às vezes educa, mas nem sempre educa. É porque nós temos, no mesmo tempo, a gente tem essa confusão de confundir educação com instrução. Isso é uma tradição que já vem lá da escola europeia, da escola norte-americana, que eles confundem instrução com educação. Aí a pessoa começa a frequentar uma universidade, uma faculdade, aí a gente fala assim, olha, a pessoa tem boa educação. Não, é o contrário. Ela tem uma boa instrução. Porque a gente está confundindo educação com instrução. A gente mesmo já pode perceber isso em várias situações. Quem de vocês, assim, não já conversou com um médico, com um advogado, uma pessoa que a gente vê que é bem letrada, e ela foi muito mal educada com a gente? Foi grosseira. E a gente, às vezes, até a própria, o povão em si, fala assim, você viu o doutor fulano? Aquilo é um animal. A gente, o quê? Fala, o doutor fulano. Dá o título acadêmico. E fala, é, é um animal. Ele é grosseiro. Ele não sabe lidar no trato com as pessoas. Ele não sabe lidar. E nós... Deixa eu ver aqui. E os Espíritos nos dizem aqui que toda vez que nós educamos, nós estamos instruindo. Mas nem sempre que nós estamos instruindo, nós estamos educando. Porque é completamente diferente uma coisa da outra. E a gente nota. Às vezes você vai lá no morro, no meio dos traficantes, eles estão ensinando todo mundo, instruindo todo mundo como é que usa a arma, como é que rouba. Isso não é instrução, não é educação. Então tem essa diferença. Educar não é a mesma coisa que instruir. E os Espíritos nos dizem ainda, concluindo, dizendo que a educação espírita, ela se preocupa com a educação e a instrução do indivíduo. Os Espíritos nos dizem ainda, dizem ainda assim. Não é um mandamento, mas ele fala assim, primeiro, Espíritas, amai-vos uns aos outros. O segundo, instruí-vos. Porque o primeiro mandamento é amar. O segundo é instruir. Por que ele nos diz isso? Porque o Espiritismo, ele se ocupa com esse amai-vos, que tem tudo a ver com o processo educacional, e com o instruí-vos, que tem tudo a ver com o processo cultural da educação. O que ele está querendo dizer? Com a instrução do sentimento e com a educação do conhecimento. É o que Kardec fala. Nessa sociedade, é preciso ter uma sociedade intelecto-moral. Aristocracia, intelecto-moral. Ele quer dizer, a gente precisa de homens que saibam e que sintam. Tem que ter essas duas coisas. Homens que saibam e que sintam. Aristocracia, intelecto-moral. Porque não adianta eu saber se eu não sei como lidar, como compartilhar. Eu sinto, mas não sei como administrar. Por isso que é preciso. O estudo, essa evolução do homem em todos os sentidos. Intelectual e moral. E sobre isso, sobre essa educação, o nosso irmão José Raul Teixeira elaborou um pequeno esquema para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais sobre a educação espírita. Então, a gente vai aproveitar esse esquema que o Raul montou e a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima dele. Ele diz o seguinte, que a educação espírita se divide em cinco campos. Individual, profissional, social, religioso e familiar. Então, ele começa descrevendo. Porque no primeiro campo, é o campo individual. Ele diz assim, que o indivíduo tem que se conhecer. É que Sócrates já falava para a gente, homem, conhece-te a ti mesmo. Porque nós não nos conhecemos. Nós temos que partir para esse autoconhecimento. Conhecer a nós mesmo. O que é que eu faço que eu tenho vontade de fazer? Me dá essa vontade de fazer. E o que é que eu faço premido pelo senso do dever? Eu tenho que saber. Se eu estou fazendo porque isso me agrada, é bom, porque está em mim, ou porque eu estou fazendo pelo senso do dever. Eu tenho que saber disso. E no momento que eu vou me conhecendo, a minha relação com o mundo e comigo mesmo vai melhorando. na verdade. Porque muitas vezes a gente lê um livro, vê um filme, e dentro desse filme, dentro desse livro, o principal ali, ele tem umas virtudes, muitas que a gente gostaria de ter. Mas a gente não tem ainda. E a gente quer ter aquela virtude, mas nós não trabalhamos ainda para isso. E a gente quer pegar aquela virtude para a gente. E a gente não tem essa virtude. E a gente tem que conhecer. E falar, eu ainda não tenho essa virtude. Eu ainda tenho defeito. Eu ainda sinto raiva. Eu ainda fico magoago. Eu ainda fico sentido. Eu ainda tenho vontade de jogar uma bomba em Brasília. Mas eu não posso. Eu ainda tenho isso. Não é vergonhoso a gente admitir que a gente tem essas falhas. vergonhoso é a gente fingir que nós temos. Eu tenho isso. Eu não preciso falar para todo mundo. Eu estou falando para mim mesmo. Lá no escuro do meu quarto, penso, nossa, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que saber o que eu tenho para me tomar um remédio. Se eu não souber a doença que eu tenho, como é que eu vou tomar um remédio? Então, isso é falha a mim. Então, eu vou procurar. Eu sei que é difícil. Mas a própria espiritualidade vem nos orientar, dizendo, conhece-se o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as más tendências. quer dizer que a gente está em evolução. Nós estamos trabalhando para isso. Se eu vou domar a mais tendência, é sinal de que eu ainda tenho. Mas eu estou trabalhando nisso. Porque muitas vezes nós ficamos pensando, ah, eu sou um Espírito tão atrasado, tão devedor. Nós o somos, mas quantas coisas boas nós fizemos. Quantos de nós aqui são bons pais, bons filhos, excelentes companheiros de trabalho. A gente está progredindo também. um bom vizinho. Quantas vezes a gente trabalha na obra de caridade, auxiliando. Então, a gente tem que ver que a gente também está evoluindo. Nós também temos virtudes. E essa virtude que nós temos, é igual àquela parábola do pescador. Compara o reino de Deus como o mar. Ele joga suas redes no mar. Ele puxa. Senta na areia e separa. Os peixes bons, ele coloca num cesto. O ruim, ele joga fora. A própria palestra já dá uma lição de que a gente tem que ter paciência. Então, eu vou tirar as coisas boas, em mim, eu vou fazer com que elas floreçam, vou guardar e floreçam. As ruins, eu tenho que jogar fora. É jogar fora. A gente não pode botar no cantinho, não. Porque, muitas vezes, a gente vai, rebate-bate do tapete, na primeira oportunidade, a gente vai lá e pega. Então, é para jogar fora mesmo. Então, isso requer paciência. Então, a gente tem que trabalhar esse nosso progresso, essa nossa evolução, sem neurose, sem ansiedade. Mas a gente também não pode ficar parado no tempo. Como eu já disse uma vez aqui, amanhã não dá para mim ser santo. Mas daqui a um mês, quem sabe? Vamos trabalhar para isso. E os Espíritos, mais uma vez, falando sobre a educação, eles nos orientam que nós temos que agir com autonomia, que é o processo, que agimos corretamente, porque a gente sabe que é assim que a gente tem que agir. Por que você está agindo assim? É autonomia, não. Tem que agir porque assim é o certo. E a maioria das criaturas, nesse estágio evolutivo com a que a gente se encontra, eles agem com a heteronomia. Assim que a gente age, a maioria das criaturas. Que é diferente da autonomia. Heteronomia é o seguinte. Eu só age o correto por uma circunstância. Eu vou ser preso, eu vou pagar uma multa, alguém está me olhando. Aí a gente age certinho. Vocês lembram do programa acho que do Silvio Santos que tinha aquela câmera secreta lá que pegava os artistas lá e eles agiam. Aí quando mostrava, era pegadinha a câmera. Eles todos riam sem graça. Porque quando não tinha câmera, eles eram os que eles eram. Aí parecia a câmera e ficava todo mundo bonzinho. Porque a evolução a qual o planeta se encontra, a solução é assim. A maioria das criaturas não tem medo de cometer o erro. Ela tem medo que o outro saiba que ela está cometendo o erro. Eu faço a coisa tudo errada. Mas eu tenho medo que enquanto ninguém descobrir, eu vou agindo. A gente vê aí nessas reportagens aí do Importar na TV, vai lá, é denúncia, chega lá, foi gravado você aqui. O cara não admite. Quando mostra a gravação, assim mesmo, ele ainda fala, não, não era eu, não era eu, não foi isso que eu quis dizer. Então a gente tem que agir hoje com autonomia. Eu vou fazer, eu vou agir assim porque é certo agir assim. Eu não preciso que alguém esteja me olhando. Apesar que nos próprios textos bíblicos dizem que todos nós estamos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Então ninguém faz nada sozinho. A gente está sempre vigiando. Os Espíritos estão sempre nos olhando. E os Espíritos, novamente, nos chamando a atenção, falam que é assim que a gente tem que agir. Porque o que é bom e certo é bom e certo. Venha de onde vier. O que não presta, não prestará. Ainda que nasça de nós. Então o que é certo é que vou agir assim porque é assim. Como diz o Jesus para a gente fazer as coisas. Se a gente não consegue fazer as coisas do mundo, como fazer as coisas do céu? Se a gente não consegue amar o nosso irmão a quem nós vemos, como amar a Deus a quem ainda nós não vemos? Então a gente tem que procurar essa autonomia. Eu vou fazer assim porque é assim que é certo. Aí eu não tenho problema. era quando eu trabalhando em volta redonda na fideurúrgica, aí a questão de segurança foi uma questão mais abordada e todo mundo passou a usar a segurança. Capacete, todos os equipamentos era obrigação. Porque o pessoal estava acostumado a ninguém usar. Então, nesse índice, o pessoal não estava muito acostumado a usar. Aí quando o chefe vinha, botava o capacete. Quando o chefe vinha, botava a luva. eu falei, gente, vamos usar, porque uma hora nós vamos precisar. Isso não é para o chefe dizer. Isso era a nossa segurança. Até que um dos empregados caiu uma chave na cabeça dele e ele estava de capacete. Aí todo mundo olhou e falou, é, gente, tem que usar. Eu falei, tem que usar porque tem que usar, porque isso é o correto. Não é só o meu chefe. O chefe está vendo. Vamos aprender a ter disciplina, a ter essa autonomia. É verdade. E a gente vai percebendo que essa educação que os Espíritos vêm nos trazer está ao alcance de todos. Ao alcance de todos. Eu não preciso ser muito estudado. em qualquer situação que ele tiver, ele tem a possibilidade de exercer. E vamos, então, para o campo familiar. Os Espíritos falam aqui. No campo familiar, nós vamos achar diferenças. E a gente disse que os nossos estaburos são essas diferenças, são essas tormentas. que os Espíritos nos esclarecem que não é isso a causa. O que nos causa problema é não sabermos viver com seres diferentes. É imprecedível nos respeitar e cumprir cada um o seu dever. E a gente vê dentro da família. Poxa, a minha mãe, meus pais, eu criação, cada um tem um gênio, tem uma maneira de ser. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças de cada um. mas cada um tem que cumprir também o seu papel. Vamos dar um exemplo simples. Na situação hoje, hoje, como está, geralmente as famílias se reuniam na mesa para fazer a refeição e tal. Hoje, com esse mundo corrido, não dá tempo. Às vezes, um familiar trabalha à noite, não dá tempo. E, muitas vezes, a mãe falava assim, não, todo mundo almoçando 11 horas, porque depois eu vou lavar, eu vou guardar a comida e vou lavar as louças e ninguém quer fazer isso. E é necessário. Então, tem que agir dessa maneira. E hoje, com essa correria, às vezes, não dá tempo e, às vezes, tem que ver que cada um tem seu tempo também. Então, o que eu respeito? Olha, não vai dar para você almoçar? Você almoça depois. Eu já guardei tudo. Então, quando você for, você guarda as panelas e lava o seu prato. A gente vai se respeitando. Ah, isso mesmo. A gente pensa, eu gosto de almoçar mais tarde mesmo. Então, você almoça mais tarde. Mas, sei lá, você tem compromisso. Então, é nessas coisas simplesinhas. E, dentro da família, muitas vezes, é que nós vamos encontrar os nossos inimigos. É uma ótima oportunidade para a gente fazer as pazes. Eu, comentando com um amigo meu, eu falei, é isso mesmo. De repente, um dos maiores inimigos seu foi sua mãe. Aí ele, mas eu adoro a minha mãe, eu faço tudo por ela. Já venceu mais uma batalha. Está vendo? A intenção da espiritualidade era isso mesmo. Era vocês se perdoarem, se amarem. Eu falei, é. Se ela, numa encarnação qualquer, ela me fez o mal, ela pode ter me dado mil facadas, mas, de tudo que ela fez nessa encarnação, ela está perdoada, eu ainda devo ela. E eu disse, está vendo? Missão dada, missão cumprida. É dentro da família que a gente, muitas vezes, vai encontrar os desafios. Estamos ali para nos resgatar, aprender a nos amar. Na educação, no campo profissional. A profissão, ela tem grande importância no cenário da vida. É a nossa bagagem de aprendizado. Muitas vezes, a gente está num trabalho que a gente não se sente agradável naquele, não é o que eu queria. mas a gente, primeiro, tem que estar feliz ali, primeiro, por estar trabalhando, ainda mais na situação atual que a gente se encontra. Mas eu não gosto de trabalhar, eu tenho que me preparar, então, para me trabalhar na área que eu necessito. Ou no próprio trabalho que eu estou, às vezes, eu não sou promovido, gosto de trabalhar, quero não sou promovido, mas o que a gente está fazendo para receber essa promoção? Que diferença que a gente está fazendo? qual o meu diferencial para me receber um aumento, para me ser valorizado dentro da empresa? Porque, muitas vezes, a gente quer porque eu estou muito tempo. Eu vou contar um caso para vocês aqui. É como dois empregados, o chefe foi, deu um aumento para o novato e o mais antigo reclamou, mas por que você deu um aumento para ele e para mim que já estou há muito tempo? A empresa deles, era uma empresa grande, e eles eram responsáveis para comprar a sobremesa da empresa. Aí o chefe mandou os dois, aí vocês dois compravam, faziam pesquisa. O outro, mais acomodado, foi, fez a pesquisa e falou, é laranja, vai vender laranja para nós a dois reais. É isso que você falou, o novato foi lá, chefe, eu fui em quatro abastecidos, supermercados e consegui encontrar a laranja de um por um e oitenta. Como nós vamos comprar uma grande quantidade, eu neguei, eu se confiei com ele, ele vai fazer a um e setenta. Mas chefe, esse período é o período de banana, eu conversei com o rapaz, ele faz a banana a um e trinta. Aí o chefe falou, está vendo, olha só o que o cara fez para receber uma promoção, trabalhou, e você está acomodado. Então muitas vezes a gente está acomodado, a gente tem que fazer um trabalho para a gente poder se destacar. valorizar a sua empresa. Ah, eu não estou satisfeito ali, então eu preciso fazer um curso, sair daqui, eu preciso me melhorar. Porque muitas vezes a gente quer aumento, quer isso, mas a gente não faz, não trabalha, não faz curso, não estuda. Ah, ali precisa de inglês, você tem inglês, não, é muito chato, eu não quero aprender. Aí não vai crescer. Então a gente tem que aprender a nos valorizar. a cada um será dado segundo suas obras, disse o Cristo. A cada um será dado os direitos segundo suas obras, os deveres, porque muitas vezes a gente quer reivindicar direitos, mas não quer cumprir os deveres. Isso em vários sentidos na vida. Então a gente tem que parar, o Cristo já nos avisou, olha, a cada um segundo suas obras. Agora a gente vai partir para a educação no campo social, que é as relações humanas, as festas, as afinidades. Nós nos afinamos com pessoas até que a gente não conhece. um ator, jogador de futebol, artista, até o religioso. Nós nos afinamos. Muitas vezes a gente quer se comportar como essa pessoa que a gente se afina. E às vezes quer ver o mesmo corte de cabelo, o mesmo estragem, a maneira de ser. Aí a gente tem que parar e analisar. Isso vai acrescentar o que na minha vida? Vai me tornar uma pessoa melhor? Ah, eu vou fazer isso porque todo mundo faz. Todo mundo faz. não é compromisso. Não. Eu vou fazer isso porque isso vai me tornar uma pessoa melhor. Eu quero fazer porque vai me engrandecer. Porque eu preciso. Agora, fazer por se fazer, a gente não pode. Não tem como. Ah, porque eu admiro, mas isso vai fazer com que você cresça? É fundamental. Fazer só por fazer não é crescimento. crescimento. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir, por isso que eu vou lutar fulano. Porque o nosso modelo e guia é Jesus. Modelo. Para a gente imitá-lo. Guia para a gente segui-lo. Então, quando a gente está com Jesus, a gente não precisa de mais nada. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Em todos os sentidos. A gente tem que lutar contra o orgulho, contra a vaidade. Na realidade, não é lutar contra o orgulho e contra a vaidade. É lutar a favor da humildade. É diferente. Perguntar a Gandhi, o senhor é contra a violência? E o Gandhi disse, eu sou a favor da não violência. Muito bem, o Gandhi aqui, esse grande pacificador que está lutando contra a violência. Ele disse, não. Eu sou a favor da não violência. Mas contra a violência, eu a favor da não violência. Não é a mesma coisa? Ele falou, não. Porque toda vez que a gente é a favor de alguma coisa, a gente se desarma. E toda vez que a gente é contra, a gente se arma. E Gandhi falou, não. Eu não vou agir igual aos soldados britânicos que estão agindo. eu sou a favor da não violência. Se eles são violentos, eu não vou fazer isso. Então, a gente tem que lutar não é contra o orgulho, não é contra a vaidade. É a favor da humildade. Porque a gente tem, gente, porque muitas vezes confiam, então não posso ter vaidade em uma. Aí a gente tem esse sentido. E as mulheres? As mulheres são vaidosas no bom sentido. Quando elas estão no bom sentido. de se arrumar, o cabelo, maquiagem, isso é normal. Ter algum sapato não pode ter 50. A gente aí já não é vaidade mais não. Então, as mulheres, então eu não posso, não. Isso é outra coisa. A gente cuidar da saúde, se sentir bem. Porque a gente tem, nós temos que nos amar. Então, a gente está cuidando da saúde. Tudo tem um limite. Então, as mulheres são mais assim, não, eu preciso ir no salão, eu preciso me... Até me arrumar, eu gosto de me arrumar. Para nós, homens, é mais fácil, a gente compra um sapato, ele serve para tudo casamento, vai correr para jogar bola, é uma coisa só. Então, é isso. Não é esse tipo de vaidade. A vaidade é aquela que está nos consumindo. O orgulho que está nos consumindo. Aí a gente tem que parar mesmo. no campo religioso, porque religião, os Espíritos nos dizem que a gente vive em todo lugar. E é verdade. Porque a gente vem à casa espírita, buscar as energias, salutares, as boas energias, para que a gente saia daqui aliviado, bem aliviado. Então, a gente vem aqui em busca dessas energias. Então, a gente, quando sair daqui, a gente vai levando essas energias para enfrentar o dia a dia do mundo. E, às vezes, porque a gente se sai melhor daqui porque está todo mundo buscando energia, está todo mundo no mesmo plano, buscando a paz, buscando as boas energias. E, quando a gente sai daqui, muitas vezes, nós vamos encontrar essas energias negativas. Então, a gente vem recuperar essas energias aqui. Para quê? Para que a gente possa viver lá fora também. Porque não adianta eu só viver bem, ser pessoa educada e ir no centro. Falando baixinho, meus irmãos, nem ouve o outro falar. E lá fora, ou dentro do lar, é um trovão de intolerância. Não é isso. Então, a religião é para se viver em todo lugar. A gente aprende aqui na casa espírita para sair, mostrar. E a gente tem que ver o que o Espírito está fazendo por mim. Está me dando essa educação espiritual. O que eu estou fazendo pelo Espiritismo? Eu estou vivenciando essa experiência. Porque, querendo ou não, meus irmãos, todos nós somos observados pelo plano espiritual e pelas pessoas em volta. Muitas vezes, a pessoa fala, olha, fulano, depois que começou a frequentar a casa espírita, ele está se tornando uma pessoa mais afável, mais centrada. e as pessoas vão notar isso na gente. E, às vezes, a gente também, assim, inconscientemente, começa a perceber no outro também. Porque as pessoas falam assim, você viu fulano que como é que está mais centrado a gente é mesmo. Está mais educado, mais afável, mais risonho. E a gente vai, em todos os momentos da nossa vida, nós somos observados. para que as pessoas em casa, na rua, no serviço, no colégio, nos observem. Essa é a nossa mudança que o Espiritismo está trazendo para nós. E a gente vai botando isso em prática. É um treinamento. Eu recebo as energias aqui e procuro manter o máximo possível. A gente começa na nossa energia, vai a energia aqui e perde na esquina quando sai. Aí, com o tempo, a gente vai aumentando esse padrão. Um dia de energia, dois, e a gente vai tendo. Porque a gente fala, ah, se eu fosse igual o Chico, o Chico começou como todos nós. Etapa por etapa. Ele chegou num momento que ele só tinha uma maneira de tratar todo mundo, com respeito, com carinho, a pessoa falando bem dele ou mal dele. Ele só tinha uma maneira de agir. E a gente vai aprendendo isso. Porque muitas vezes a gente olha, como eu disse, pega um livro, às vezes uma palestra e fala, nossa, essa palestra era para fulano de tal. Esse livro é para o meu marido, a minha esposa era para fulano de tal. Não, o livro é para nós. A palestra é para nós. Senão, Deus errou. Me colocou, me colocou para ver a palestra do outro, para ver o livro do outro. Não é. A palestra aqui, em primeiro lugar, é para mim. Eu estou compartilhando ela com vocês. E, às vezes, a gente tem que fazer, olha, esse livro foi excelente, me fez o ganho, me transformou. eu vou compartilhar, vou dar para outra pessoa. Eu não posso, não, isso aqui é para você, isso é para você. Eu não preciso, não. Eu preciso. Então, a gente tem que vivenciar isso. para terminar aqui, desculpa, eu vou contar a história de um espírito de luz. Esse espírito de luz entrou em uma casa onde ali se encontrava vários espíritos trevosos, influenciando as outras pessoas, fazendo planos, ele penetrou no recinto. quando os espíritos das trevas ouviram, todos se agitaram. E o chefe, que era o mais perverso, quando ele viu o espírito de luz, ele fez um gesto de referência. E os outros todos assustaram, por que você está fazendo isso? Ele disse, porque eu devo a ele. Como assim? Quando eu encarnado, estava, eu senti fome, e várias vezes ele me socorreu com um prato de comida. O que mais ele fez? Muitas vezes, eu senti necessidade, estando nu, ele me vestiu, ele me deu água, eu precisei de remédio, ele me deu remédio. E o espírito de luz ouviu aquilo também, disse. E o espírito de luz não lembrava desse gesto. Eu realmente não lembro desse gesto. mas se você permanece num, sabe, diz tudo, por que você permanece no mal? Ele disse, você me deu de beber, de comer e remédio, mas você não me ensinou a viver. Então, é necessário que a nossa vivência possa modificar o outro, somente assim. Que Jesus, esse meigo, rabi da Galileia, fortaleça a nossa vontade vacilante, para que nós não sejamos mais cegos de entendimento, nem paralítico de fazer o bem. Muita praia a todos. Obrigada pela palestra. Foi muito boa. Agora, vamos todos aproveitar essa energia que está aqui dentro, de muita paz, de muito amor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos unir as nossas mentes e os nossos corações e vibrar todo esse amor que nós estamos sentindo ao nosso planeta Terra. Vamos abraçá-lo com amor, com carinho e pedindo para levar em cada cantinho em que tenha algum problema, algum distúrbio, alguma guerra. Vamos mandar sentimentos de paz e de luz. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que eles consigam ter o discernimento de fazer o melhor que seja para a população. Vamos vibrar pela cidade de Ubatuba, que foi aqui onde nós conseguimos, escolhemos para viver, que voltamos para cá, o que nascemos aqui. Vamos envolver a nossa cidade com muita paz, muita luz, muita tranquilidade. Envolvemos também todas as casas de detenção, todos aqueles que se encontram lá dentro pagando uma dívida com a sociedade, que eles consigam receber essa mensagem de amor e de paz, que eles consigam chegar ao entendimento que o melhor que eles têm que fazer é fazer um caminho da paz, um caminho da luz. Vamos envolver os hospitais e todos os locais onde se encontra um leito de dor, seja lá internados ou seja dentro de casa, que eles se sintam confortados, restabelecidos. Vamos envolver aos orfanatos e vamos envolver também aos asilos as duas pontas da vida, a criança desemparada e a velhice abandonada. Vamos envolver com o nosso coração para aquecer, como se nós estivéssemos dando um abraço nessas pessoas, para que elas sintam o amor, a paz, a tranquilidade que nós estamos vivendo. Vamos agradecer aos nossos parentes, aos nossos amigos, até aqueles que no momento nós ainda não podemos chamar de amigos, mas que eles estão aqui para o nosso aprendizado. Com esse agradecimento a eles, nós vamos também estar passando muita paz, muito amor, muita tranquilidade. E vamos pedir licença, Senhor, para vibrarmos por nós mesmos, para que nós consigamos durante essa semana manter esse amor em nossos corações. E assim, agradecidos, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos Senhor de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E agora vamos permanecer tranquilos, serenos, com o pensamento voltado a Jesus, aguardando o horário do passe. Muito obrigada. Amém? 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 Amém?